O final de semana em Apudim foi movimentado para quem ama adrenalina em duas rodas. O município sediou o segundo encontro estadual de motociclistas. No final de semana, Apudim sediou o segundo encontro de motociclistas do estado. O encontro já entrou no calendário de eventos do município. Para quem gosta do mundo das motos esportivas, o evento foi um dos momentos para conhecer e apreciar modelos diferentes, como o Jefferson Rodrigo, que veio também para tirar foto com as motos. Você entende de moto pelo jeito? Mais ou menos, assim. Estou pegando interesse, estou querendo fazer um cursinho assim de mecânico para mexer com o carro também. A gente gosta desses eventos assim. A gente gosta de grau, gosta de moto, gosta de correr. Gosto dessas motos que tem um motor com alta potência. O evento realmente foi montado para quem gosta de alta cilindrada, com shows especiais de rock e principalmente uma programação toda diversificada. A população, claro, compareceu, tirou foto, fez acontecer. Muita gente analisando até as cilindradas. Tem gente tirando foto nos triciclos, tem gente subindo nas motos também. Tem gente até cobrando para tirar as fotos nas motos. Particularmente eu acho a moto muito legal. O carro, assim, eu e meus amigos, a gente sempre gostou muito de moto. Desde criança a gente sempre gostou bastante. Pela beleza, pelo motor, pela adrenalina que ela proporciona para a gente. A gente acha muito legal, curte muito. E um evento desse na cidade não tem como não vir. Josi tem um triciclo. Ela apontou como é essa admiração para tirar fotos e como as pessoas ficam impressionadas. Você pode ficar ali, olhar, não para menos de 20 pessoas aqui para tirar foto, não. Isso só aqui ou em todos os eventos da categoria? Todos os eventos. Tem um posto de gasolina que às vezes eu deixo para o pessoal sentar e tirar foto. Onde passa chama atenção. O evento movimentou muito a economia local. A cidade ficou com os hotéis, pousadas e restaurantes lotados durante o final de semana. Além das vendas no próprio comércio, como lojas, supermercados e até ambulantes. Mas nessa categoria, quem chamou atenção mesmo durante o evento foi o gentil Pileco, que viaja junto aos motociclistas pelo Brasil vendendo bebidas em sua moto. Fechei uma pizzaria com quase 22 anos de tradição na Avenida Itapetinga, lá na Zona Norte Natal. Para estar aqui conhecendo o Brasil e a América do Sul, né? Hoje nós estamos aqui na cidade de Apudi, no Rio Grande do Norte. O próximo final de semana estaremos já em Parnamirim. Consequentemente, João Câmara aqui no Rio Grande do Norte. E sim, se eu for falar, a gente tem agenda aí até novembro com isso aqui. Graças a Deus, meu irmão. Dá para viver disso aqui? Viver a gente vive sem nada, cara. Isso aqui a gente sobrevive e é o que vale a pena. Veja no próximo bloco as notícias do esporte. A gente volta já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho